Oi, eu sou o Wendel! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Eu tenho 5 dicas incríveis pra te dar, que são 5 animes que foram dublados na Unidub e estão na Netflix. É claro que não vou falar aqui de One Piece, porque One Piece foi um sucesso monstruoso, a galera curtiu muito, inclusive tem vídeo, tem dois vídeos aqui, um eu falo sobre como foi dublar o Sandy de novo, e outro um bate-papo com os principais, com o diretor, a galera responsável pela dublagem de One Piece, que também tá na Netflix e também foi dublado na Unidub. Mas eu quero falar de 5 animes especiais, sensacionais, que foram separados com muito carinho, porque eles realmente são incríveis e eu acho que você tem que assistir, especialmente por causa da nossa dublagem. Brincadeira, mas deixa aqui no seu comentário se você gostou da dublagem, se você curtiu, não curtiu, que vozes você achou que funciona, que outros animes nós dublamos aqui na Unidub e que vale a pena falar aqui, beleza? Então eu vou começar falando de Ni No Kuni, que é um filme, um longa-metragem, que foi baseado no game, no Ni No Kuni, que conta a história de Yu e Haru, que são transportados para Ni No Kuni para salvar sua amiga, Kotona, só que a história tem uma reviravolta e os dois se pegam em lados opostos. Sensacional! Muito legal! Aqui teve a dublagem do Diego Marques, no Yu, o Rodrigo Andreato, no Haru, e a Kotona é a voz da Lia Mello. Então já começa aí com um elenco muito bacana. E o Ni No Kuni foi dirigido, a dublagem foi dirigida pelo Glauco Marques, que é quem dirigiu One Piece. E eu tenho certeza que você vai adorar. Ni No Kuni Anime número 2 Revisions Cara, esse daí, como diria meu amigo Peter Jordan, é casca grossa, porque a história é muito louca. O Daisuke é um garoto que foi sequestrado quando era criança, e aí tem um incidente onde a cidade de Shibuya, se não me engano, ela é transportada 300 anos no futuro. Então esse é um anime que tem um clima meio pós-apocalíptico e tal. E aí quando chega nesse futuro, 300 anos à frente, existem criaturas lá que são os Revisions. E aí eles são ajudados a combater os Revisions por uma mulher chamada... Milo, balanceadora para o quarto distrito... Só que essa mulher que está ali ajudando eles ali a combater os Revisions, ela tem ligação com aquele sequestro que foi feito quando o Daisuke era criança. Então, além de muita ação, muita pegada a esse clima assim, meio de pós-apocalipse, também tem uma trama muito bem feita, muito intrigante, que eu tenho certeza que você vai adorar. Quem dirigiu a dublagem de Revisions foi o Marco Aurélio Campos, que é nosso diretor aqui da Unidub. E quem estrelou ali, nós temos Ítalo Luiz, que eu tenho um vídeo com ele aqui, que ele é o dublador do Ryder... Do Ryder? Não do Ryder. O dublador do Ryder, da Patrulha Canina. E a Melissa Garcia, que também é diretora de Voz Original, né? Dirigiu bastante coisa aí, tipo Irmão do Joréu e muitos outros. Olha bem, eu fiz um bolo! Enfim, o elenco é bacana, o diretor é brilhante e esse anime é sensacional. Vale a pena você conferir. Esse é o meu dever, esse é o meu destino. Anime número 3! Cabaneiro e da Fortaleza de Ferro, A Batalha de Unato. Esse é muito legal, porque tem muita ação. É pegado, pegado, pegado. Por quê? Não sei. Basicamente, a história fala sobre monstros, meio mortos-vivos, que são protegidos por uma camada de ferro. E eles só podem ser destruídos se atingidos em seus corações. Então, é muito difícil. Até porque esses cabanes, como são chamados, basta eles darem uma mordida ali no ser humano, que ele já transforma esse ser humano em outro cabane, ou seja, outro monstro morto-vivo. E um dos protagonistas dessa história é o Ikoma, que foi dublado pelo Robson Kumode. Mumei, eu vou te transformar em humana de novo. Eu prometo. E ele estava criando já, ele trabalhava lá numa fábrica, ele estava criando uma arma justamente para destruir esses monstros. E no meio dessa história, ele conhece a Mumei, que é uma garota dublada pela Vizedek. Cabaneiro. Eu sou meio humana e meio cabanê. E aí, começa essa loucura toda, porque tem uma estação ali sendo ameaçada, e eles vão proteger essa estação. Enfim, como eu já falei para vocês, a história é muito bacana de morto-vivo, protegido com ferro, que só morre se atingindo o coração. E é ação em cima de ação o tempo inteiro. Você não pode perder. E eu espero o seu feedback aqui sobre a dublagem. Assim como eu espero que você se inscreva no canal, aproveita esse momento aí, que ainda tenho mais dois animes para te contar, e clica no sininho aqui, se inscreve no canal, porque uma galera monstruosa assiste aqui os vídeos sempre, mas não se inscreve. Ele é muito importante para mim, é muito importante para o canal que você se inscreva. Dá like! Anime número 4! Doro Redoro. É uma série que foi dublada aqui na Unidub, com direção do Pedro Alcântara, que também é um aficionado por animes e tal, conhece muito esse universo. Então, acaba sendo uma excelente escolha para dirigir esse tipo de produto, assim como o Glauco Marx, que também já dirigiu um monte de coisa, é fã de animes, fala japonês, enfim, a galera aqui que cuida dos animes é muito fera. Mas vamos voltar a falar de Doro Redoro, porque, gente, essa história é muito legal, é muito louca, é muito agitada, e também tem uma pegada forte, porque conta uma história, onde existem ali meio que dois, dois mundos, que é o buraco, onde vivem os humanos, e tem o Lar dos Feiticeiros, onde tem os feiticeiros. Apesar deles serem parecidos, são duas raças diferentes, duas espécies distintas, e tem o cara, que é o principal, que é o Caimã. Ele foi dublado pelo Marcelo Salsicha, que vocês conhecem de muitos, muitos trabalhos. Belezinha! Já decidi! Eu vou te matar, quebrar o feitiço que colocou naqueles três... o Salsicha do Blue Caimã. O Caimã é um cara, que ele teve a sua cabeça transformada em cabeça de réptil. E ele esqueceu o passado dele, ele esqueceu quem ele era, o que aconteceu e tal. E sabe-se lá, Deus, por quê? Eu já sei, mas não posso contar pra vocês, não vou dar spoiler aqui. Ele consegue enfrentar esses feiticeiros, sem ser atingido. Ele, por algum motivo, ele não sofre ali os malefícios que os feiticeiros causam aos humanos. Cala a boca! Você vai virar inseto também! Hã? O quê? Então ele é imune aos efeitos mágicos, e por isso ele é muito perigoso para os feiticeiros. Ele pega pesado mesmo. E junto com a amiga dele, a Nikaido... Olha só, parece que eles usaram mais algumas pessoas pra praticar. Ele tá em busca aí dessa identidade, e enfrentando os feiticeiros de uma maneira muito radical, ou seja, com muita ação, muita pancadaria, e ao mesmo tempo, uma tensão no ar o tempo inteiro. Vale essa série até a Aline, que minha mulher, que já é uma senhora, mãe de dois filhos, adora e acompanhou, e fez questão de indicar, porque... é eletrizante, e uma história diferente. Beleza? Você confere aí na Netflix, Douro Redouro com a dublagem de Marcelo Salsicha e Pat Souza, dublando a amiga do Caimã. Tá liberado. Vocês viram aí que em cada série, nós temos vozes diferentes, porque isso é uma coisa que a Unidub procura fazer bastante, variar vozes, dar oportunidades, e criar elenco novo. Então, você vai assistir cada uma dessas dicas aqui, e ver que os protagonistas, ali os principais, são sempre vozes diferentes, porque essa é uma das nossas metas. anime número 5, Beastars, O Lobo Bom. Esse é legal porque ele é completamente diferente dos outros, tem uma coisa de pós-apocalíptica, ou sombria, ou de muita ação futurística e tal. Esse anime é o contraponto, ele é light, todo mundo falando baixinho, tem um tom mais introspectivo, enigmático, reflexivo, por isso ele é muito profundo, nos temas, nas temáticas, até filosóficas, e de crise existencial. Esses animes todos que a gente está, que eu estou indicando aqui para vocês, é muito legal, porque eles não ficam apenas na diversão e no entretenimento, eles ajudam a gente a pensar, a construir o seu caráter, sua personalidade, suas características, seu entendimento de mundo. E falando aqui particularmente sobre o Beastars, é uma série também, um anime dirigido pela Alessandra Araújo, que fez um trabalho realmente incrível nessa direção, e a história é a seguinte, são os animais, que são os personagens, então por isso que tem uma junção de palavras, quase um trocadilho, que é Beast, que são feras, e Stars, porque a história se passa ali, se desenrola em um grupo de teatro, em um grupo de atores, então por isso Beastars. Entre esses animais, existe ali uma divisão cultural, entre eles, que são os carnívoros e herbívoros, e eles convivem, numa boa ali, naturalmente, como a civilização humana, até que um animal é morto, e devorado à noite, assim, de forma bem brutal, e isso gera ali, um clima de tensão, entre aquela galera, que a história se passa ali, nesse grupo dessa academia, nesse grupo de teatro, começa a rolar um clima tenso, porque começa a rolar, uma desconfiança ali, um clima esquisito, entre os carnívoros e herbívoros, em função da morte brutal, desse outro animal, e ao mesmo tempo, nesse desenrolar da história, o Legoshi, que é o personagem protagonista, dublado pelo Fábio Lucindo, tem vídeo com ele aqui também no canal, eu realmente, não levo jeito com as garotas, mas o Fábio Lucindo, que faz o Legoshi, ele é um lobo, um lobo cinzento e tal, e ele passa a ter uma amizade com o Haru, que é uma coelhinha, bonitinha, branquinha e tal, eu tô bem, jamais podem me machucar ou arranhar, vocês já deviam saber disso, e ele é um lobo, e esse encontro, esse momento da vida dele, esse clima todo, que a série traz, faz com que, os seus instintos, mais selvagens, comecem a aflorar, e isso mexe bastante com a cabeça dele, e na voz da Haru, Luiz Aporto, ou seja, mais um elenco diferente, que eu tenho certeza que você vai curtir, estou dizendo para você me mostrar as suas presas, do que ele está falando, é que é proibido que carnívoros, exponham suas presas para herbívoros, não me trate diferente por isso, então tá aí galera, 5 animes, dublados pela Unidub, que você encontra na Netflix, e vale super, super, super a pena, beleza? Deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque é muito importante, e compartilha, com quem você acha que também vai curtir anime, ou aquele amigo ou amiga, que não curte muito, que não é muito fã, coloca para assistir, faz o desafio, que eu tenho certeza, que esse amigo ou amiga, vai se apaixonar, beleza? Valeu galera, até a próxima, fui! Olha, eu fiz vídeos sem trocadilhos, eu acho que não vai fazer sucesso.